Aconteceu ontem o primeiro dia do Interseção, que, em sua 15ª edição, trouxe dois ex-alunos da ECO para compartilharem suas experiências no mercado de publicidade com os atuais alunos da escola. Apesar da falta de ônibus, a presença dos espectadores não foi comprometida. Os ex-alunos falaram ao TJ sobre a experiência de voltar à ECO como palestrantes e também deixaram seus conselhos para os estudantes interessados em ingressar na carreira publicitária. Eu fui um dos fundadores do Interseção, então, para mim, é uma honra tremenda, porque foi um trabalho que a gente fez quando estava no primeiro, segundo, terceiro período. Foi uma coisa assim de uma loucura fazer os primeiros, é mó barato ver o que está rolando ainda. E eu acho mó barato, a ECO foi mó barato, a faculdade é muito maneira e tal, todas as dificuldades que ela tem, tudo isso se prepara para muita coisa também. Eu acho muito maneiro. Bom, acho que ser aluno da ECO é uma experiência única, né? Acho que por milhares de motivos, quando você entra aqui, você entende que você está num lugar muito específico do universo, né? Acho que o lugar, as pessoas, os professores, o clima, o jeito com que a gente aprende as coisas, o jeito com que a gente desaprende algumas coisas também. A experiência da ECO é muito definidora. Acho que a maneira com que a emenda do curso é preparada, acho que é muito curioso, porque a gente até sente falta no início de algumas disciplinas mais técnicas, mas acho que toda a atenção dada a disciplinas como sociologia, filosofia, psicologia, te armam para desafios muito maiores que você vai encontrar na vida, né? E acho que elas acabam sendo ferramentas importantes para você fazer autoatualização de você mesmo como profissional. Se eu tivesse tido uma formação ultra-tecnicista aqui, eu ia sair com receita de como fazer meia dúzia de coisas bacanas que vão ficar obsoletas muito rápido. Então, estar armado de outras coisas que me dão repertório crítico, bagagem para dizer isso é bacana, isso não é, sensibilidade para saber para onde ir, para saber onde buscar a próxima coisa, eu acho que isso foi o que a ECO deixou de mais legal. Eu acho que a maior dificuldade é dar o primeiro passo, o primeiro passo, né? Para você conseguir sair da inércia de não ter ninguém te passando um briefing, te passando a ter criado a sua cabeça do nada. Esse primeiro passo é o mais difícil de dar, mas depois que você se acostuma a criar, aí vai. A primeira coisa que você tem que fazer é dar o primeiro passo, faz as primeiras dez peças. Se você não gostar de fazer as primeiras dez peças, se não for um processo legal, talvez a criação não seja para você, entendeu? É exercitar direção de arte em todos os sentidos, não só em propaganda, mas ilustrar, fotografar, filmar, estudar muita arte, muito design, ter referência, buscar ter uma vida com bastante referência visual nela, enfim. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito e exercitar direção de arte é uma parte da criação, é um exercício que você tem que fazer constantemente. Bom, acho que tem dois caminhos distintos, principalmente se você está falando de marketing, se você está falando de publicidade em agência, porque são dois bichos completamente diferentes. Acho que qualquer grande empresa hoje está super empenhada em desenvolver processos de seleção ultra elaborados, onde você tem um monte de teste, um monte de dinâmica. E no final das contas, o que eu sinto é uma necessidade de, um desejo ali de encontrar a gente com um DNA único, né? E que instintivamente conecte com valores da empresa também, com onde ela quer chegar. Então a gente tem um milhão de processos dedicados a isso. Eu diria que assim, nesse caso específico, a melhor coisa a fazer é tentar muito. Você pode ter sorte de ser peneirado num dos primeiros, mas é importante você ter essa vivência. E para a agência, eu diria que é, cara, fique visível para a agência. Acho que é muito difícil você ter uma primeira conversa e conseguir um emprego no dia seguinte. É muito importante você fazer relacionamento com as pessoas que estão lá. Falar de você, falar das suas inquietudes. Na maioria das vezes, você não tem um trabalho para mostrar, a não ser quando você tem um portfólio de criação. Mas é muito importante você contar por que aquela agência é bacana. Desculpe. O que você acha que você pode trazer para lá. E escutar muito também. Acho que a gente tem uma geração que luta um pouco para escutar, né? E acho que alguém de uma agência que resolve te receber, tem um milhão de coisas legais para te contar. Ela vai estar interessada por você também, mas deixa o cara contar e deixa o cara te dar insights bons, dicas boas. Mas para a agência, especificamente, eu diria, faça-se visível. E nutra esses contatos, porque um dia a oportunidade vem. E nutra esses contatos, porque um dia a oportunidade vem.